Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha inspiração, a minha imitação na fitagem de escova, na fitagem com escova e cabelos cacheados que a Ana Lídia fez no canal dela e eu resolvi me inspirar no vídeo dela pra fazer uma fitagem com escova no meu cabelo também, né? Vocês sabem que o meu cabelo é cacheado, mas eu faço muita escova e muita chapinha nele, né? Geralmente eu faço sempre, né? Toda a minha finalização é com escova e chapinha, mas de vez em quando eu gosto de usar ele natural e ele cacheado e geralmente eu não tenho tanta definição assim e eu resolvi testar a fitagem com escova da Ana Lídia pra ver se me dava definição, gente, eu já falo no início do vídeo que eu amei, olha esse cabelo como tá definido, hoje é o meu primeiro day after, eu fiz a finalização, vocês vão ver a seguir no vídeo, Eu fiz a finalização ontem, né? Eu lavei o cabelo, fiz todo o processo e hoje é o segundo, é o segundo dia, né? É o primeiro day after, é o segundo dia que eu tô usando esse cabelo e eu amei, gente, tô amando demais, demais, demais Eu vou compartilhar com vocês e seguir tudinho, tudinho como que eu fiz, tá bom? Mas antes, gente, de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, gente, se inscreve, Se inscreve no canal, é super fácil, super rápido, é só você apertar no botãozinho vermelho escrito aí embaixo, inscrever-se, clica nesse botão e se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta de vídeos de cabelo, de cabelo cacheado Se você é cacheado também, comenta aqui abaixo a sua cacheada, comenta aqui as suas experiências, vamos compartilhar as nossas experiências aqui pra gente se ajudar, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, vamos lá conferir essa finalização, essa fitagem com escova que eu me inspirei na Ana Lídia Então, vamos lá, gente, eu vou começar a compartilhar com vocês esse vídeo, onde eu vou fazer uma fitagem, né, eu vou evitar, eu vou copiar Eu me inspirei na fitagem que a Ana Lídia fez no vídeo dela, que é a fitagem com escova Então, agora eu vou lavar meu cabelo, meu cabelo tá com babyliss, mas ele é um cabelo, o cabelo tá escovado e tá com babyliss, mas ele é cacheado Eu já mostrei aqui pra vocês em outros vídeos, como meu cabelo é cacheado, eu vou lavá-lo, eu vou lavar com esse shampoo Da Monange, que foi um shampoo que me chamou bastante atenção, gente, eu resolvi comentar aqui com vocês sobre esse shampoo Aqui fala que é um shampoo para cabelos lisos, shampoo lisos te quero E ele é um shampoo, o que mais me chamou a atenção desse shampoo é que ele vem escrito aqui, ó, shampoo de vinagre de maçã em alecrim E eu amei esse shampoo, gente, ele é maravilhoso, ele deixou meu cabelo muito, me surpreendeu E eu paguei super baratinho, acho que foi uns 6 reais, 6, 7 reais esse shampoo Foi maravilhoso, e ele fala que tem efeito liso prolongado Eu não percebi tanta diferença assim nesse efeito liso prolongado, porque como eu faço escova e chapinha, então não deu pra perceber tanto assim Mas deu pra perceber, depois que eu lavei o cabelo, sabe, o cabelo ficou diferente, deu pra ver, eu percebi que o cabelo ficou muito, muito bom E depois que eu lavar o cabelo, eu vou aplicar junto com essa máscara aqui da Seda, que tem resenha dessa máscara, um vídeo anterior a esse Você pode assistir depois que você assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Eu lavei meu cabelo na segunda-feira, gente, com esses, e fiz a combinação desses dois produtos e eu amei, eu fiquei apaixonada E lógico que hoje eu vou repetir a dose, eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo E depois eu vou aplicar essa máscara da Seda, que é a máscara de nutrição E daqui a pouquinho eu volto pra fazer essa fitagem com escova juntinho com vocês, tá bom? Vou tomar um banho e daqui a pouco eu volto Prontinho, gente, já lavei o cabelo e usei aquela máscara que eu mostrei pra vocês e é assim que o meu cabelo fica, ó Ele fica bem cheirosinho, como eu faço escova chapinha, os meus cachos não estão tão definidos assim Mas o meu cabelo é bem cachinhado Eu vou dar mais uma secadinha com a toalha pra absorver um pouco mais essa água que tem nele No vídeo da Ana Lídia, gente, deu bastante definição no cabelo dela Eu achei super bonito e super prático também de fazer essa fitagem, de imitar essa fitagem Pra essa fitagem, gente, eu vou usar essa manteiga ativadora de cachos da Novex Que é essa manteiga aqui, ó Ela é muito boa E vou usar junto com a manteiga essa gelatina de transição capilar Ela fala que ela é pra vários tipos de curvatura de cabelo Então eu vou usar os dois, misturando os dois na mão E eu vou mostrando aqui pra vocês Pra pegar, eu vou usar essa espátula pra pegar os cremes e misturar na mão Porque eu não quero colocar a mão dentro, sabe? No creme, eu acho que não é legal colocar a mão dentro Eu vou prender essa parte aqui Enquanto eu faço esse lado Então vamos lá, eu vou separando mecha por mecha E vou aplicando esses produtos e vindo com a escova fazendo a fitagem Ó, eu peguei um pouquinho, acho que eu peguei demais Peguei esse pouquinho de manteiga de Nanovex Os dois são Nanovex esses produtos Não, esse aqui é da Salon Line Eu pego um pouquinho da gelatina da Salon Line e misturo assim na mão E vou aplicando na mente Vamos ver como vai ficar Aí daí, gente, eu vou usar essas escovas assim, ó Raquete Aí eu venho fazendo assim Que eu acho que foi assim que ela fez Com a escova E vou fazer assim Porque meu cabelo, como ele tem chapinha Eu faço bastante chapinha Sempre faço chapinha e escova chapinha e ele impede um pouco da definição dos cachos, né? Eu não tenho progressiva no meu cabelo nem nada Nem química nenhuma Mas ele, com o processo da escova e da chapinha, tiro um pouco dos cachos Mas quando eu deixo meu cabelo secar naturalmente, os cachos voltam Naturalmente Então eu vou pegando essas mechas bem fininhas, bem pouquinhas E vou fazendo E aí E aí E aí E aí E aí Olha, gente, já tá começando a formar os cachinhos, ó, tô gostando. Olha, gente, esse lado eu já fiz, eu super gostei, viu, só dele tá assim, ó, finalizado assim, cacheado, eu já gostei. Agora eu vou fazer do outro lado. Pronto, gente, fiz os dois lados, super gostei, só do jeito como tá. Vou pegar mais um pouquinho dessa gelatina, só da gelatina mesmo, vou fazer assim, ó. Pronto, agora eu vou esperar ele secar ao natural e eu vou vir mostrando aqui pra vocês, tá? Aí, quando ele estiver secando, estiver seco naturalmente, eu venho mostrar pra vocês um takezinho. E amanhã, no meu day after, eu volto aqui pra falar pra vocês como que eu achei, o que eu achei, se ficou legal, se eu gostei ou não, tá bom? Olha, gente, ele tá bastante seco já, secou bastante. E ele ficou assim, ó, ficou bem definidinho, eu gostei. Gostei dessa definição. Amanhã eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou no day after. Oi, gente, hoje é outro dia, hoje é o meu primeiro day after deste cabelo que eu finalizei ontem com vocês, eu mostrei pra vocês, né, como que ele ficou depois de seco, eu amei, gente, o resultado que ficou. E o day after também, só os cachinhos ainda estão aqui, ó, dá pra ver aí, que eles estão formadinhos ainda, gente, eles não se desfez. Aí eu vou revitalizar meu cabelo, acho que é assim que fala, gente, esse mundo das cacheadas. É o nosso mundo, né, como eu não uso cabelo muito cacheado por muito tempo, então eu tô entrando nesse mundo agora de novo de cacheada. Então eu vou fazer a revitalização, mas olha como essa definição ficou boa, como essa finalização com a escova da Ana Lídia ficou boa, eu amei. E eu com certeza vou fazer bem mais, vou sempre fazer essa finalização. Deixa eu me dar pra mostrar pra vocês como que fica a finalização, ficou muito boa, só aqui nessa parte de cima, que não ficou muito definido, porque eu uso chapinha, né, gente, secador, então não tem jeito mesmo. Mas eu amei, amei demais, porque aí eu posso conciliar tanto cabelo cacheado quanto cabelo liso, né, com a finalização da escova e chapinha. Então eu amei essa finalização, super indico pra vocês. Agora eu vou revitalizar junto com vocês, vou, e eu confesso, gente, que eu usei essa manteiga e eu acho, eu tive uma leve impressão que se eu não tivesse usado essa manteiga aqui da Nuvex, se tivesse usado só o gel, esse gelzinho aqui, essa gelatina de transição capilar, eu acho que teria ficado melhor ainda, mas ficou muito bom. Da próxima vez eu vou testar só essa gelatina aqui pra ver como vai ficar. Mas eu amei o resultado, ficou muito, muito bom mesmo. Agora, gente, pra revitalizar meu cabelo, os cachinhos aqui estão tão bons, gente, tão maravilhosos, só que em cima que tem um pouquinho de frizz, porque eu dormi, né, acabei de acordar. Então, como eu dormi, e sempre dá frizz mesmo. Aí eu vou fazer uma revitalização, eu vou dar uma arrumadinha aqui em cima desses frizz com esse creme da Inoa, que é aquele Thermoliz, que ele é bom pra, esse é um me-vim pra fazer escova-chapinha, mas ele é muito bom também, eu já usei ele outras vezes, quando eu uso o cabelo cachinhado, e ele dá uma revitalizada aqui em cima muito boa, baixa bastante o frizz, sabe? Eu gostei bastante de usar ele no day after. Eu pego um pouquinho assim, e eu vou doçando, vou aplicando no cabelo, e vou, vou vendo como que vai ficando, se precisa de massa. Eu vou aplicando assim, dando uma amassadinha no cabelo, apesar que os cachos já estão maravilhosos aqui. Ó, tá vendo como já baixou? Só de passar assim com a mão, já baixou os frizz, já tá perfeito, eu já amei. Eu vou pegar mais um pouquinho, aí eu vou pegar um pouquinho desse, só um pouquinho de nada pra passar por cima desse cremezinho, e um pouquinho desse óleo da Eucervi também. Eu misturo os dois assim, ó, dois popzinhos de óleo da Eucervi, e misturo os dois na mão, e vou aplicar no cabelo, por cima. Olha, já deu uma, uma reavivada nesse cabelo. Ele já é outro cabelo, só passando esse creme e esse olhinho. Já baixou os frizz, já baixou tudo, gente. Eu gostaria que vocês deixassem dicas aqui nos comentários, gente, como, quem é cacheado, como que vocês dormem com o cabelo, vocês prendem o cabelo. Como que faz? Faz tanto tempo que eu não tenho o cabelo cacheado, mas faz tanto tempo que eu não utilizo o meu cabelo cacheado, né, não finalizo ele cacheado, que eu fiquei na dúvida se eu prendi o cabelo, se eu não prendia. Como que vocês fazem? Deixem pra mim nos comentários algumas dicas de cacheadas, pra dormir o cabelo, né, pra um outro dia o cabelo não amanhecer tão... Os cachos não se desfazerem e o cabelo não amanhecer tão bagunçado, sabe? Deixem dicas pra mim aí que eu vou amar saber, tá bom? Olha, gente, já amei assim, já gostei bastante. E é assim que eu vou ficar, vou usar ele solto, eu vou usar essa tiarinha assim, eu vou colocar ela. Mas antes de eu colocar ela, eu vou fazer tipo uns twists, sabe? Tipo uns torcidinhos no cabelo. Eu vou fazer assim, ó, igual eu vi uma vez a Ana Luiz fazendo, que dá mais volume no cabelo. Fazer assim. Ó, fica um torcidinho assim, tá vendo? Eu achei que ia ficar bem legal e eu vou fazer do outro lado também. Olha, gente, como ficou. Deixa eu virar atrás pra vocês verem. Você poderia deixar assim que tá, eu achei que ficou bonito, ficou bem legal. Mas eu vou colocar essa tiara, que aí vai ficar mais bonitinho ainda. Ó. Vocês acharam, com ou sem a tiara? Eu gostei dos dois jeitos, mas eu vou usar assim com a tiara. Achei que ficou legal, super legal. Ó. Agora, gente, eu vou maquiar rapidinho, eu vou compartilhando com vocês bem rapidinho, tá? Pra eu me maquiar e vou depois me vestir pra eu finalizar esse vídeo juntinho com vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Já usaram, já fizeram essa definição igual a da Ana Nidia, fitagem com escova, né? Então, é isso o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Compartilhei, fiz com muito carinho pra vocês. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.